Primeira rodada, jogos de ida, e... GOLAÇO! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Já com a presença do Pivozão, eu quero ver de novo, cara. Porque eu acho que foi contra. Vamos ver o lance? Posso ter errado, posso estar com a visão prejudicada, mas foi contra, cara! Eu nunca vi um gol contra Bicudão na gaveta. Autoriza o árbitro, Léo Costa! Lá dentro! GOOOOOOOL! Do Paz! E o Léo Costa, Léo Costa, faz a favor, faz contra. O negócio é fazer gol e ser feliz. E agora ele joga para o gol, Léo Costa! Demais! Empata o jogo! E a enganadinha ali do William Mineiro, hein? Enganou geral! Pão já tocou de boa para o Davis, limpou, passou, costurou, bateu, soprou, para o Léo lá dentro! Gol! Gol! Do Corinthians! Na jogada do baixinho, o bom de bola, que costurou um, dois, o leve, o gol aberto, joga para o fundo do gol. O Corinthians faz o segundo. Olha o Pivozão aí, aquele irmão. O Davis costurou geral e o Léo só empurrou para o fundo do gol. O Corinthians está na frente de novo. Dois para o Corinthians! Um para o Paz, Léo assina. Assina que o gol é seu! Roubada de bola, o Léo pegou, canhota, explode na defesa, voltou. Davis lá dentro! Esse cara é carrasco! Ele bota a bola na rede! Não tem jeito, é matador, o baixinho, o bom de bola. Não pode soprar para o Davis que ele guarda. É demais, é incrível. Davis número 10 e faixa do Corinthians. Três para o Corinthians. Um para o Foz. O Foz, o chute para o gol, pegou o goleiro de ouro. De longe, de longe, de longe lá dentro! Gol! Do Corinthians! E é gol de goleiro! Classificar no tempo normal, bate cruzado. Pegou de olho, frangasso lá dentro! Gol! Gol do Foz! Olho no peixe, olho no frango, olho no peixe, olho no frango. De novo o lance, o peixe arrumou, bateu para o gol. O peixe agora o frango aí. Bola para o fundo do gol, diminui o Foz. E cara, apaga tudo, apaga tudo, apaga tudo. 4 a 2 no futsal.